Se tu, minha alma, a Deus suplicas E não recebes, confiando fica Em suas promessas, que são muito ricas E infalíveis, pra te valer Porque te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Ele te excede, porque minha alma Espera nele, confere calma Jesus de todos, Deus mal e salva E te abençoa, pois ao dos céus Porque te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Terás em breve, as dores vindas No dia alegre, da sua vinda Se Cristo tarda, espera ainda Mais um pouquinho, Jesus virá Porque bem cedo, Jesus virá Porque te abates, ó minha alma Calma E te comoves, perdendo a calma E te comoves, perdendo a calma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Oh glória a Deus Jesus tão tarda, irmão Pela manhã, a vitória tua vai chegar Aleluia Se você clama, sabe que a vitória está chegando A resposta de Deus está chegando Aleluia Surpresas de Deus está chegando Glória a Deus Aleluia Terás em breve, as dores vindas No dia alegre, da sua vida Se Cristo orda, espera ainda Mais um pouquinho, Jesus virá Porque te abates, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Jesus virá Jesus virá Oh glória que pode dar uma glória a Deus Espera a resposta, espera a vitória Amém Ao itu Amém É A T Amém E